O dia já está para nascer Passei mais uma noite esperando por você Encontrar-me com seus lábios, dar um beijo sem final Era tudo que eu queria, mas você não dá sinais Anjo, fiz parte da sua vida E esse ar preciso respirar Anjo, eu fui sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias desse grande amor Mas ainda tenho esperança Em suas mãos está meu coração Anjo, eu tinha tantos sonhos